É favorável ou é possível as famílias se reunirem ou é melhor não, não se reunir neste Natal? A gente sabe que é uma época de reunião, é difícil a gente falar para a população não fazer festas no Natal, mas a senhora como médica, o que recomenda para este fim de ano? Boa tarde, doutora. Oi, boa tarde, obrigada por poder participar. Eu acho que a gente precisa de algumas questões básicas, né? Eu estava escutando o Caio falando dos pancadões e da guarda municipal. Eu acho que algumas coisas elas estão muito além do poder público, estão da concentração da população, né? E acho que nesse momento o que as pessoas precisam fazer é que elas fiquem reunidas apenas com o núcleo familiar com quem elas têm convivência íntima. Ou seja, elas já estão convivendo com essas pessoas. Não é aglomerar a gente que veio de todas as partes do país para se reunir para essas festas. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas vão acabar ficando sem máscara, vão acabar ficando numa distância menor do que um metro e meio. A tendência natural nessa época é que todo mundo gosta de conversar, dar risada. E com isso vai dispersando gotículas no ambiente. A gente sabe que 40% das pessoas não têm sintoma nenhum, mas disseminam. Então a nossa questão é, é difícil, é um momento difícil? Sim, é difícil. Mas é melhor ter menos gente se restringir ao seu núcleo familiar esse ano e ter a possibilidade de conviver no próximo ano. Ou é melhor ter e dizimar pessoas da família com doença. Faça o Natal junto e antes do ano novo já tem 3, 4 internados. Então as pessoas precisam entender que o limite é a responsabilidade delas, não é do poder público. Porque elas sabem tudo o que está acontecendo. Mas o que a gente vê é que na verdade não estão fazendo aquilo que é necessário. Beatriz, Natal e Réveillon, dependendo do comportamento do brasileiro nas festas de fim de ano. Isso de forma geral, não só em relação à reunião familiar, mas às viagens que sempre ocorrem também nesta época do ano. Dependendo desse comportamento, como é que vai ser o nosso janeiro e o nosso fevereiro em termos de avanço da pandemia? Olha, a gente já espera que logo depois das festas de final de ano, Natal e Ano Novo, uma aglomeração de pessoas que vá objetivamente aumentar o número de casos. O problema não é só aumentar o número de casos. É que a gente não sabe quem é que vai ter um adoecimento grave. Pode ter necessidade de internação, de ventilação mecânica e óbito. Então, a grande questão é, quanto menos gente estiver aglomerada, menor é o risco de transição. A gente espera que eu esteja errada e que nossas políticas públicas todas, os epidemiologistas, estão pensando que janeiro, apesar de todas as orientações dadas à população, que a primeira e segunda semana de janeiro seja bastante difícil em relação ao número de casos e, particularmente, o número de casos graves. Como é que a gente pode orientar da maneira mais correta a nossa população a fim de que as pessoas fiquem tranquilas, seguras e otimistas? Olha, a primeira coisa é que, assim, ninguém ia comprar vacina. A vacina, a maioria delas, ela já vem pronta, já na ferim, na agulha, em dose já pronta ou em frascos multidose, que são mais fáceis de vacinar em grande quantidade de pessoas. Acho que ninguém proporia fazer vacina se não tivesse seringas e agulhas, né? A gente já viveu esse momento no início desse ano, principalmente a partir de maio, onde tinha muita procura pelas mesmas coisas e faltava a produção. Então, é óbvio que o mundo inteiro, a essa altura, está produzindo mais para poder produzir vacina e outros insumos que são necessários para vacinar. Outra coisa que é importante é que a produção de vacina, ela tem que ser produzida. Existe uma fase, entre essas aí, que é de descanso, que é para ver se não teve contaminação, se não tem nenhum outro problema com o lote das vacinas e depois ela é liberada. E ninguém produz 200 milhões de doses de vacina da noite para o dia. Então, leva um tempo para produzir, para descansar, para distribuir e para começar a fazer as doses. A senhora acha que a vacinação tem que ser obrigatória ou cabe realmente em cada cidadão decidir por sua saúde de forma individual? Olha, eu acho que a gente tem dois lados da moeda, né? Não existe um lado certo e um lado errado. Eu acho que, assim, é uma doença que compromete a todos e qualquer cidadão em qualquer lugar do mundo. Então, deveria ter, por conscientização da população, a procura pela vacina e fazer a vacinação de acordo com o calendário. Agora, existem questões que são de direito individual. A gente não pode obrigar as pessoas a fazerem determinadas coisas, que eu acho que isso viola uma condição que é da Constituição. Mas, enquanto profissional de saúde e diante de tudo que a gente viu esse ano no Brasil, na calamidade que foi o país e o mundo, né? Eu acho que o mínimo que se espera é que, no momento em que a vacina esteja disponível, que as pessoas procurem, de fato, fazer a vacinação, porque ela não apenas previne doença nela, como previne transmissão para terceiros. As mães, principalmente, estão acostumadas a vacinar os seus filhos numa atitude que preserva a saúde e garante a qualidade de vida daquela criança por muitos e muitos anos. Ou não é isso? É indiscutível, né? A história da humanidade mostra que duas coisas modificaram a história da humanidade. É saneamento básico e vacina. Em contrafaxe, não há argumentos. Então, assim, é importantíssimo para fins individuais e para fins de contato entre pessoas. Não só para aquela pessoa, mas para o risco de transmissão entre populações, o fato de fazer vacina. Isso é indiscutível. Qualquer um que for ler qualquer coisa. É importante que a gente escute coisas que são de pessoas, que objetivamente sabem o que estão dizendo. Se ele cria cavalos, ele pode dizer sobre criação de cavalos. E, ainda assim, sempre vai ter alguém que sabe mais do que ele sobre cavalos. Agora, eu, sendo médica, não posso dar palpite em criação de cavalos, que eu não sei. Então, acho que ele devia se ater às questões que ele conhece. Não dá palpite em questões técnicas que ele provoca na população. Um disse e me disse que é absolutamente anti-ciência e anti-raciocínio lógico. Então, acho que isso tem que procurar quem sabe o que está falando. Honestamente, eu acho que se ele ficasse quieto em alguns momentos, ele já faria um grande bem para a humanidade. Dora, muito obrigada. Agora, rapidinho, prometo que é a última. Exigir termo de responsabilidade do cidadão em relação aos efeitos colaterais. A senhora acha correto isso? Na verdade, nem tem uma questão de ser correto ou incorreto. É que, assim, olha, vocês sabem tão bem quanto eu que as vacinas são desenvolvidas em muitos anos. Normalmente, 10, 15 anos para desenvolver uma vacina. E, no caso do Covid, a vacina está sendo desenvolvida a toque de caixa. Então, a gente só vai saber mais detalhadamente eventos adversos e riscos, etc., no momento em que for vacinada uma grande massa da população. que, normalmente, é feita ao longo desses 10 a 15 anos em qualquer outra vacina. Então, eu imagino que ele esteja tentando preservar o fato de que a gente está disponibilizando vacina, mas se você tiver alguma coisa, o problema é seu. E, na verdade, do ponto de vista de risco, se você comparar com o benefício de vacinar uma população inteira, acho que isso é indiscutível. Se vai exigir ou não vai exigir, é mais por uma segurança dele de fornecer a vacina e depois alguém ter algum problema e querer processar o Estado, dizer que eles foram irresponsáveis. E não dá para dizer que ninguém foi irresponsável. Está todo mundo pensando na população mundial um jeito de prevenir a doença e evitar as mortes que a gente já teve.